Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês pessoal, esse local aí pessoal como é lindo, lindo mesmo aí pessoal, conforme eu sempre tenho falado pra vocês, quando eu particularmente mesmo, no local que eu vejo o ambiente desse jeito pessoal, pra mim é a mesma coisa de eu estar dentro de um aquário, é muito bonito pessoal, eu acho muito bonito, acho muito lindo, nesse local aí. E aí em seguida já apareceu logo essa pirambeba aí pessoal, e eu não perdi a oportunidade não, já efetou aí o disparo, né, eu não tive sorte aí de fazer a captura dela, eu tava de olho nenhuma, né, de repente apareceu uma maior pirambeba, um meio bom pessoal, um peixe, muitos aí que conhecem, sabe, os peixes aí são muito perigosos pessoal, tem que ficar muito cuidado, eu peguei ela, né, como eu tava no meio das plantas aí, conforme vocês viram, eu já fui pro outro lado, a pirambeba tem um tamanho bom, viu, muito bom mesmo, e assim, é, acertei o tiro nela de lado, não sei nem como o arpão entrou nela, né, mas graças a Deus teve sorte e fiz a captura dela, e esse local aí pessoal, onde a gente tava aí, tava aí o amigo Mauricélio aí também, né, Mauricélio tava em algum canto aí, mais ou menos uns 10, 15 metros distante de mim, era um raso, um negócio de 2 metros, mas o mais fundo eu acho que era 3 metros, mas eu não acho que andava mais do peixe, né, esse é um mundo muito bonito que foi um saco, né, visto aí nas imagens, pega muito peixe, no mesmo caso, foi um bastante, e bastante peixe, e graças a nossa ajuda em paz, entramos em paz, ela, tamanho bom, ela entrou perto do rabo, o arpão, e saiu lá na frente dela, foi um belo tiro que acertei de lado, peguei alguns tripulários aí também, conforme vocês viram aí na frente, né, e graças a Deus foi tudo em paz, pessoal, conforme a gente não pegamos peixe, né, no fundo, mas quando a gente foi pro raso, fizemos algumas capturas, e voltemos aí, né, graças a Deus, e pra aproveitar, conforme eu sempre falo, pessoal, nos vídeos, pra mim, mergulhar a terapia, e quando eu mergulho em um canto que é bonito desse jeito, eu gosto de aproveitar, eu gosto de fazer as imagens, eu sei que tem muita gente que gosta, eu acho bonito esse ambiente, e é a mesma coisa que o cara tá dentro de um aquário, e é isso aí, pessoal, vou deixar vocês assistirem o vídeo, se você puder aí dar o like, se você não é inscrito, se puder dar uma força aí se inscrevendo, agradeço muito, e até a próxima, pessoal, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.